Vem que tem, vou falar pra vocês A vida não é como um provérbio chinês Lao T6, suas vozes de ajuda não ajudam imbecis Procurando cura, suíço por mim Que Buda te dá em dobro Suíço por dia, amanhã eu te cobro Vala com confuso e presta proteção Vem, vem, vem Vamos falar tudo outra vez Corruiu com conto chinês Lá que lutou um beck-meu A paz de ex-oriental Não convida por meu lado, passe ou não Pela muralha e vem me pegar Pois eu sabia que está lá Bob Malé Vida sem riscos é monotonia Toda essa mesmice deixa a vida vazia Essa camora, mas só quem diria Essa paranoia eu tenho mil por dia É uma vadia, te amo e te fode Dá uma de snob e te deixa de porre Vou misturar logo com chá Vou misturar logo com chá Pra ver se ressuscito de novo No meu tacão eu vou voar No meu tacão eu vou voar Queimar tudo Cuspe de um beck-meu Vem, vem, vem Vamos falar tudo outra vez Corruiu com conto chinês Latindo como um beck-meu A paz de ex-oriental Não convida por meu lado, passe ou não E se eu sou um amor, escrevi Pergaminhos em que Assis a rave proibida Tão perdida Tão perdida Parecida com a minha vida Puxa, ele vem na voadora E nem com o que foda Derruba essa porra Faça nesse alme, ao jei, jei O Mao Zedong vai fuzilar com você Em Hong Kong eu posso pular Agora em Pequim já Vai me pensar Se vou na cachorro, corta a mão de ladrão Se tu mobiar, vai pro paredão Como os guerreiros de terra corta Caindo por um com o gosto da pálvora E nós estamos de giscão Trotando cabeças pra decorar o clã Guerra do águio, rota na cena Sol inviciado derrotando a bênção de nós E a ping-ing-ing-yang Piscoto da sorte recheado de sangue Vem, vamos falar do doutor da bênção Como em um encontro de bênção Aqui no ano tem que ver A paciência oriental Não combina com o meu lado Impassional Pra lutar a bênção E a ping-ing-ing-ing-ing-iring-ines-ines-ines A CIDADE NO BRASIL